Música Bom, como que se tira esse botão aqui, nesse formato redondo, dos Volkswagen? Então está na posição desligada, você aperta o botão e gira. Hora, horário, aí é só puxar, ele sai o conjunto todo. Mostra de novo, é bem fácil. Desligado, aperta e gira horário. Aí é só puxar para fora, sai todo o conjunto. Isso tanto faz se é esse botão longo ou curto, vários carros Volkswagen. Ela é que trava no painel, essa travinha aqui. Então quando você aperta, você gira, recolhe. Tem uma aqui, tem outra embaixo. Apertou. Tá solto. Ok. Atualizou o chicote então aqui, só colocar o botão. Ok. Tá instalado. Pode testar. Pô, para liberar a trava. Ok. Tá no ar. Música 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 Música